Nossa, secretária, socorro, secretário do Intermado, com o vice Paulinho. Quer dizer, que os movimentos para a gente, sempre que a gente proporciona, que a gente tenta fazer algo interessante, algo bom, para a cidade não tem como a gente se sentir aliviado, feliz, contente. Mas só entregar a questão material não resolve, principalmente, a questão da saúde pública no nosso município, estado ou no nosso país. A gente precisa, de certa forma, do apoio de cada um de vocês. A Prefeitura fez sua parte. Nós, fazendo a nossa parte, e o Paulinho, estamos trabalhando constantemente para que nós possamos oferecer o bem melhor. Construir o hospital como nós construímos não é fácil. Além de você desprender mais de 12 milhões em recursos, mas a questão da manutenção é muito mais cara ainda. O Vale se ressaltar, não tivemos nem um acréscimo em termos valores financeiros do que o município já venha sabendo. Mesmo assim, contratamos novos profissionais, chamamos o pessoal do concurso, novos médicos, e o hospital está funcionando. Isso dá uma demonstração de compromisso que nós temos com a saúde pública no nosso município. Mas a gente está aqui também para pedir a cada um de vocês, embora a gente já se ache, já está empenhado o máximo possível, todos os dias, quando eu chego na minha casa, eu sempre acredito que fiz pouco, e ainda acredito que posso fazer muito mais. Eu tenho certeza que se vocês também pensarem dessa forma, a gente vai poder mudar a história desse município. Hoje, talvez a gente não precise da saúde pública do nosso município. Talvez não precise. A gente tem que imaginar que amanhã nós possamos precisar. E aí a gente vai encontrar talvez os buracos, que a gente teve a oportunidade de consertá-los, e não precisar damos. A gente tem que aproveitar o momento que nós temos, e que a saúde realmente precisa do nosso aparato, precisa do nosso apoio, da dedicação de cada um, porque às vezes uma palavra, eu sempre relato que muitas das vezes, meus 13 anos, eu fiz uma cirurgia, e remédio não passava o estomacal que eu tinha. E tinha uma senhora, que era do hospital, que viu que eu pirando e cantava no meu ouvido, e passava pirando com gel, e ultrassom, e eu achava que a dor passava. Não é uma demonstração que, com carinho, às vezes ele atua muito mais do que o medicamento. Então assim, falta às vezes uma atenção aos nossos usuários do sistema. Falta uma dedicação, falta a gente conduzir esse processo da melhor forma possível. Porque assim, pode dizer, ah, falta alguma coisa. O que falta mais, eu sempre digo, é a humanização dentro do nosso país. Digo, nós somos mais humanos, nós somos mais sensatos, mais sensíveis ao problema de todos, com certeza isso será mudado. Mas que a gente pense, se eu não fosse o atendente e fosse o atendido, o que eu queria para mim? Porque eu penso assim. Eu sou um gestor, eu penso, se eu não fosse o prefeito, se o prefeito fosse qualquer um de vocês aqui presente, o que eu ia querer? Então, da forma com que eu penso, o que vocês desejassem, é o que eu procuro fazer. Eu não tenho tudo. Quando eu digo eu, eu estou na função minha e do Paulinho. Nós, na prefeitura, não temos tudo. Mas a gente tem dado a demonstração nesse Estado, e com muito pouco, a gente tem procurado fazer muito. Nós vamos implantar, sim, o controle eletrônico, é um compromisso nosso, vai ter algumas minhas antipáticas, nós vamos colocar o controle eletrônico, mas vamos implantar também o sistema de controle eletrônico. Tem que sim. Vai ter o controle eletrônico. E da mesma forma que o gari, que o vigia, que o zelador, tem, os profissionais, o superior também vão ter a obrigação que está lá no ponto eletrônico, batendo o seu ponto, para que possa exigir, para que eu possa exigir, e vocês possam exigir de mim cada vez mais. E tem percebido isso? Quando chegam as reclamações para mim, só chega a reclamação de que o mal atendimento, de A ou de B. Desde o vigia, às vezes é reclama, o planeta está aí, não está em nível nenhum. E é grosseiro, todo mundo não está, vai ter uma enfermeira lá dentro, você quer falar com o médico, que a enfermeira vai atender. Isso não custa a gente ser humano, nós conversarmos. A gente está tentando melhorar a parte estrutural, toda a infraestrutura do município, da saúde pública. Vamos agora valorizar e respeitar a todos os agentes comunitários de saúde, vamos comprar tablet para informatizar todo o procedimento, quer dizer, que isso é caro, mas o município tem investido, embora sem apoio financeiro. Vale-se ressaltar que o que o município recebe hoje do governo federal não paga a folha de pagamento. Olha só, olha a dificuldade. O que o município recebe de saúde não paga a folha de pagamento. E mesmo assim, nós nunca atrasamos nossas folhas, nós nunca deixamos de manter os prédios públicos, nós nunca deixamos de investir. É bem verdade que não é a casa da gente, que é uma casa pequena, são quatro paredes, tem vários pontos, faltam alguma coisa, não tem como é ser um perfeito, um município desse tamanho, com várias equipes de saúde da família, com vários UBS funcionando, com vários hospitais funcionando, evidente que uma vez ou outra vai faltar alguma coisa. Mas quem sabe conduzir na ausência de um produto desse, vamos fazer, para chegar e expor tudo isso. Vamos chamar o coordenador, representante, vamos chamar o diretor daquela instituição, conversar e resolver. não precisa externar, porque externar não vai resolver nada. A gente precisa estar unido. se a gente tiver unido, as coisas vão funcionar. Se a gente começar a trabalhar de forma diferente, se não houver união, ter essa saúde para conduzir o processo da atenção primária, com a média e a complexidade, se não trabalharmos nesse conjunto, de que os coordenadores da atenção básica, os coordenadores das UBS, todo mundo puder alinhar, as coisas não vão funcionar. Mas eu tenho uma reclamação, eu estava na UBS, e assim, é inadmissível, faltaram muitos procedimentos. E eu desço o pau, eu quero ali, porque eu me irrito com isso. A gente vai ver, como o xerifado, lá tem um milhão de números de procedimentos. Na UBS não tem, então falta, na verdade, a gente falta uma sintonia melhor entre os órgãos, entre as UBS, entre os nossos coordenadores, entre a UBS, entre a UBS, entre a atenção primária, está faltando. Não é o produto que falta. O que falta é uma boa vontade de cada um de fazer com que as coisas melhorem. E fazer com que as coisas melhorem. Nós sabemos, às vezes, um dia eu levei meu pai para fazer um atendimento, o quadro de ambulatório, chegando lá, 1h15 da tarde, meu pai foi atendido às 18h45. E ninguém reclama. E ele está pagando e pagando o carro. E não reclamou. Aqui, se o paciente chega uma hora, quando der 1h15, e não for atendido, pode sair de baixo que vai derrubar tudo. Mas ele tem que saber um pouco de isso. Parece que o público gratuito é mais exigido do que o particular. O pastor, eu escolho o que eu quero, estou pagando, e não pode ser exigido a hora de ser atendido. Depois da planificação, ele viu o vídeo. A planificação, ela diz o quê? O paciente tem hora marcada para ser atendido. Ele marca o atendimento. A pessoa marcou 8 horas, não chegou 8, chegou 9. Em um horário de 9 horas, já tinha alguém marcado para ser atendido aquele horário. Mas ninguém, aí não aceita. que eu cheguei e quero ser atendido agora. E não admite isso. Ela gravou o vídeo, tem essa curvação, e só caiu em cima de mim. Ninguém fala de vocês, ninguém fala da secretária, ninguém fala do secretário, só fala que o prefeito é ladrão, que o prefeito é corrupto, que o prefeito não preste. Quando tem para reclamar, tem jeito. Mas crise, não agradou todos, quem sou eu, que sou um pecador, que sou um mortal, que vou agradar no burro? Agora estou com plena consciência e turmo, com a cabeça tranquila, sabendo que estou desempenhando o nosso papel. Que eu estou do lado, Paulo não está do outro, Paulo tem me ajudado muito, conduzido muito isso, mas nós sabemos da dificuldade que existe no país, mas tem dado exemplo, como fizemos agora na Universidade da Cidade, entregamos mais de 50 obras no município, coisa jamais vista em todo o estado do Maranhão.